Bom, vamos ver aí, Dani, o que vai acontecer para amanhã. E, cara, já que a gente está falando aí de escalação, eu não ia puxar isso aqui agora, mas polêmico aqui, hein? Para o jogo de amanhã, quem que vocês entrariam aí? E eu faço essa pergunta, porque essa foto aqui eu tirei do meu timão, né? Do Insta deles. E eu vi uma discussão ali gigantesca no Twitter. Eu achei que seria, assim, unânime Wesley, tá? Mas tem muita gente falando Romero pelo jogo e pelo sistema de jogo do Fortaleza, pelo Romero apoiar mais a zaga. Cara, eu queria saber a opinião da galera e já vou soltar essa bomba aí para você, Dani, e para a galera aí deixando nos comentários também. Quem vocês preferem amanhã pela ponta esquerda, Romero ou Wesley? Bora, só mandar aqui um abraço para o Ian Julio CS aqui no Instagram, que ele está dando uma força para a gente aqui, que tem um repórter, help me to help you, alguma coisa assim que o cara fala, obrigado aí. E, cara, Eder, eu vou te falar que eu prefiro... Cara, eu estou tão irritado. Aí vai ter gente que vai me xingar a rodo, cara. Eu tenho ficado muito irritado com o Wesley, cara. Com o Wesley e com o Bidu. Eu sei que o Wesley é o melhor que a gente tem lá na posição, é o único que vai para cima, que tenta uma jogada diferente, que sabe fazer o 1x1, o 1x2. Cara, mas, porra, muito PU da vida, cara, com as tomadas de decisão, com os erros que ele faz. Para mim, cara, tem que amadurecer muito ainda. Eu colocaria ele para jogar no sub-20, mas é que a gente não tem gente melhor para colocar, né? Mas, olha, realmente eu fico muito PU às vezes de vê-lo jogar pelos erros bestas às vezes que ele comete, mas eu entendo que é um baita jogador e é o que a gente tem no momento. Para a partida de amanhã, para mim, cara, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, eu iria de Romero no começo, cara. Pois é. O Di Santana aqui, só para falar do pau de colher, depois que eu falei que o meu atacante é melhor que o Yuri Alberto, a Zika saiu do Yuri e foi para o meu atacante. A gente saiu da semifinal agora, só ano que vem, e falou que os caras aqui já são fãs. Nossa, boa, estamos juntos aí, cara. Que bom, que puta, cara, é difícil. Mas fiquei feliz que saiu essa Zika do Yuri. Se Deus quiser, amanhã vai ter gol dele. O Wagner Brambilla aqui, a gente falou que entraria com o Wesley. O Anderson de Deus aqui falou uma coisa que me deixou meio em dúvida aqui agora também. Romero no primeiro tempo, o Wesley entra com 10 segundos, com 10 do segundo tempo, arrisca tudo até o gol. É, é um negócio polêmico aqui. Ale Maria falou o Wesley aqui também. Beatriz Santos aqui, eu entraria com o Romero no primeiro tempo e o Wesley no segundo tempo. Quem for jogar amanhã, leva a garrafa de dois litros de água. A Beatriz falou aqui. O Pipas, Romero, mas no meio, Wesley na ponta. Boa, pode ser aqui também o Pipas. Mas, cara, polêmico, polêmico aí. Eu, depois que o, caramba, fugiu o nome aqui, o Anderson de Deus, a Bea, que também falaram o Romero no primeiro tempo e o Wesley no segundo, eu fiquei na dúvida aqui no que falar. E fiquei na dúvida por quê? Eu lembro que contra o Tricas na Copa do Brasil, a gente ficou muito nessa também. Não, vamos colocar... Eu nem lembro quem que era que estava jogando naquela época pela ponta esquerda. Eu não lembro ainda se era o Wesley, que estava desbancando assim pra caramba. Mas a gente falou, não, vamos começar com o Romero, porque ele segura mais, ajuda mais na marcação. E depois a gente tenta ali o Wesley mais para o segundo tempo. E, cara, isso depende muito de como o jogo vai se desenhar, né, Dani? E a gente falou isso aqui também. Se o Corinthians conseguir segurar a pressão do Fortaleza do primeiro tempo, que vai vir pressão braba, velho. Vai vir pressão forte dos caras. Seria lindo isso daqui. O Romero segurando ali, o Corinthians tentando jogar nos contra-ataques. Mas se me acontece uma desgraça, igual aconteceu contra o São Paulo, que a gente, enfim, toma um gol muito rápido, cara, essa estratégia aí já vai para o espaço, né, cara? Então, eu ainda vou falar que eu entraria com o Wesley, cara. Eu entraria com o Wesley, sei lá, os caras da zaga se viram lá. Eu acho que o Mano deve ir com 4-1, 4-1, bem fechado, um time bem armado para jogar nos contra-ataques. Então, se a gente for pensar que o Mano vai entrar com um time bem recuado, eu colocaria o Wesley para esses contra-ataques. Porque, cara, é o mesmo, pegando sempre como base esse jogo contra os Tricas na semifinal da Copa do Brasil, cara. Que o Luxemburgo ali entrou com a estratégia de contra-ataque e não tinha ninguém rápido para fazer o contra-ataque. Ele colocou o Renato Augusto para fazer o contra-ataque, colocou o Romero lá também, que não é velocista. Tem que ter um cara rápido para puxar esse ataque. Então, eu colocaria o Wesley porque eu tenho certeza que vai vir pressão do Fortaleza e a gente vai precisar de um cara rápido lá para estar fazendo essas arrancadas aí, Dani. É, como você falou, dá para pensar dessas duas formas mesmo, né? Primeiro, também acho que vem pressão do Fortaleza porque a gente teve pressão do Fortaleza dentro de casa. Os cinco primeiros jogos minutos do Fortaleza, dez primeiros minutos do Fortaleza, o Fortaleza veio para cima do Corinthians, uma marcação mais alta, pressionando saída de bola. Então, assim, para mim, sem dúvida nenhuma, que o Fortaleza vem para cima. E aí, o que fazer? Dá para fazer essas duas formas. de deixar o Romero lá para ajudar mais na marcação, principalmente no lado esquerdo do Corinthians, que é horroroso. Ou, se não, fazer com que o meio campo segure essa bronca para ter um cara de válvula de escape, que é o Wesley. E aí, voltando aí ao jogo dos tricas que a gente precisava desse cara e não tinha, também dá para pensar dessa forma. Mas, mesmo assim, cara, ainda entendi aí os dois lados e concordo também com os dois lados. Mas, mesmo assim, pela minha revolta que eu estou com o Wesley, cara, assim, com todo carinho aí com o Wesley. Mas, mano, torcer, às vezes, para o Romero correr mais lá, tentar ser uma válvula de escape também. Eu, na minha opinião, iria de Romero, mas entendo aí que a gente pode precisar do Wesley, pensando que o Fortaleza vai para cima e, às vezes, é uma bola, uma saída rápida do Corinthians que a gente pode matar o jogo, né? Pois é, cara. Inclusive, no jogo contra o Fortaleza no Brasileirão, a gente fez um contra-ataque muito rápido que, inclusive, o senhor Wesley conseguiu errar esse gol, né, cara? Não quis chutar ali. E, provavelmente, espero muito que apareçam outras oportunidades como essa no jogo de amanhã, porque eu acho que o jogo de amanhã do Corinthians vai ser muito no contra-ataque, cara. O Vagnão falou aqui, ó, então, o Romero marca melhor, porém, teremos o contra-ataque, pois perdemos a velocidade. Eu entraria com o Mosquito meio termo. Boa, pode ser também. É, um lado ali a gente vai ter que sacrificar para matar, cara. Então, se a gente entrar com o Romero, tem que ter um cara muito rápido do outro lado. Eu não sei se esse cara é o Mosquito, não estou gostando do futebol do Mosquito ultimamente aí, desde a volta dele, e não acho que ele é um cara tão rápido e tão incisivo igual o Wesley. Então, talvez eu poderia, pode ser uma opção realmente entrar com o Mosquito lá do outro lado para ajudar na marcação. E se o Rojas estiver disponível aí para jogar, aí não tem jeito. Aí tem que colocar o Rojas também. E manda o Menezes que me desculpe aí, ele que se vire para montar esse time. O Mário Aranha aqui, ó. Cássio Fagner, Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Rojas Romero, Mosquito e Yuri Alberto. Boa. Ele está fazendo aqui com... Espera aí. Fagner, Fábio Santos, Moscardo. Tá, entendi aqui o que ele fez. Fabrício Souza aqui, ó. Lion vai passar o carro. Está brotando. Torcedor do Fortaleza aqui, ó. Vamos ver e sentir a pressão que acontece dentro do Castelão. Pois é, só não vai ter as duas torcidas principais dos caras lá, né, Dani? Que os caras gostam de uma confusãozinha, né? Esse negócio de Lion, cara, não sei não, viu, cara? Não vou nem falar o que me encheu, esse negócio de Lion. Ai, o Lion, o Lion. Porra, mano. Está parecendo Thundercatches, Roll, sei lá, cara. Mas, enfim. Com certeza. O cara quer ser americano, sabe, cara? A torcida dos caras é braba lá. Vai ter pressão, sem dúvida nenhuma, no Castelão. Eles fazem uma festa bonita. A gente sempre enaltece, sempre fala da torcida do Fortaleza aqui com todo o respeito. E outra, o Fortaleza, além de ter mostrado um bom futebol, assim, de propor jogo na Neoquímica Arena, de ir para cima e começar propondo, é um time que é muito reativo também. A gente lembra desde o começo desse Brasileirão e no final do ano passado, o Fortaleza era um dos melhores times no contra-ataque. A cada, sei lá, três gols que os caras faziam, dois eram no contra-ataque. Então, os caras são muito rápidos também no contra-ataque. São bons. Não acho que eles vão ter o Marinho. O Marinho acho que se lesionou. Não sei se ele vai para jogo. Não estava confirmado, pelo menos até ontem, aí o Marinho. Mas, sem dúvida, a gente tem que realmente tomar cuidado aí com o Fortaleza. E voltando só um pouco também sobre o Mosquito, cara, está entrando meio que na do Wesley também, cara. Não estou achando que ele tenha entrado bem. Às vezes é uma válvula de escape também para o segundo tempo. E aí precisa ver se vai ter Matias Rojas em campo e fazer o que o Eder falou aí do Mano Menezes se virar e para armar esse time agora. Pois é. Cara, o 4-1-4-1 é uma formação ali que você consegue colocar o Matias Rojas e o Renato Augusto no meio. E daí você coloca o Wesley de um lado, o Mosquito de outro, mas aí você perde na marcação que você fica só com um volante. Então, assim, cara, é complicado. É complicado. Não sei aí o que falar. O Maicon aqui, salve, rapaziada. Chega o Natal, mas não chega terça-feira. Vamos invadir o Uruguai. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Maicon. Com o Vagnão aqui, ó. Põe o Maicon para apoiar o lateral esquerdo e o Moscar do direito. Dois volantes. Aí libera os meios e os atacantes de marcação. Boa. Vamos ver aí o que que acontece. O Anderson de Deus aqui, eu só fui roubado uma vez na vida e fui por dois caras de bicicleta com a camisa da Tuftor siderganizada no Fortaleza. Amanhã, Timão e Vinga. E daí o... Quem torce para o Fortaleza é o quê, cara? Lion... Lionzense. Lionzense. O Fabrício Souza aqui, ó. Ainda bem que não terás organizado. Só tem bandido. Tamo junto. Que seja um grande espetáculo. Com respeito a todos. Forte abraço. Que seja um baita espetáculo. Tamo junto, Fabrício. Eu resenho aqui. Obrigado aí por estar participando. Mas é isso aí, velho. Esses caras aí que querem briga tem que estar lá para apoiar, velho. Tem que estar lá para apoiar. Inclusive, eu vi um vídeo do Fortaleza no último jogo. Cara, a torcida organizada faz uma puta diferença no estádio, né, Dani? A gente viu ali quando a Gaviões também protestou, cara. E... Enfim. Estava silêncio no estádio, né, cara? Silêncio. E daí no último jogo agora do Fortaleza também o cara com o alto-falante lá teve que ficar puxando as músicas o tempo inteiro. E mesmo assim ficou silêncio lá, cara. Claro que amanhã vai estar lotado. É diferente. Mas a torcida organizada é quem dá ritmo para o jogo. Quem dá ritmo para a torcida, cara. É... E isso é uma coisa que eu sou muito contra, cara. Desde a final lá de 2008 contra o Sport em Recife no estádio deles a torcida do Sport é braba também, cara. Ela faz festa, ela grita, ela canta. Mas ela fica sempre com um cara lá um animador de festa, cara. E o Sport nada! Tudo! Casar! 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 E o cara fica narrando a torcida vem junto e fala puta palhaçada do caramba isso daí também. O cara foi um animador de festa lá ficava lá cantando levantando a torcida e isso daí eu não gosto. E pode aí tem gente que fala mal pra caramba de organizada da torcida até organizada do Corinthians e ó não dá pra falar mal dos caras não, cara. Como o Eder falou. Quando os caras pegam e falam é com nós é com nós cara, é com os caras mesmo. Porque não dá pra entender o estádio inteiro às vezes não sem cantar a torcida do Corinthians apoia, não vai que já é um ponto positivo mas os caras que dão ritmo os caras que levam os caras que, meu incentiva 90 minutos os caras que ficam o tempo todo os caras são chatos chato, velho chato a torcida do Corinthians é chata 90 minutos sem parar, cara os caras levam levam mesmo, viu? E a do Fortaleza deve ser isso também aí agora vai precisar de animador de festa igual lá em Recife lá casar, casar porra coisa chata do cacete o Renatinho tá aqui também com a gente deu a escalação dele ó, Cássio Fagner Gil Lucas Veríssimo Fábio Santos Moscardo Maicon Renato Augusto Rojas Romero Yuri Alberto Genário Genário chegou aqui com a gente também tamo junto Genário o Rodolfo aqui falou que quem torce por Fortaleza é tricolor já o Anderson de Deus aqui falou quem torce por Fortaleza é doido e olha o do Pipas agora, cara o do Pipas foi genial, velho se não mudou nada quem torce por Fortaleza é flamenguista e cara isso aqui é fato, né inclusive eu tenho amigos meus de Fortaleza que torcem uns torcem para o Ceará e torcem para qual outro time? Flamengo e tenho outros também que torcem para o Fortaleza e qual o segundo time dos caras? Flamengo então enfim os caras é bom que eles torcem por dois times ali daí tem mais chance de ganhar título né Dani? é, pô os caras estão tão grandes sempre eles disputam dois campeonatos estaduais torcem pô, tem futebol o ano inteiro o tempo todo cara pô, show de bola cara é legal, né até o o Elia Júnior lá da Band na final dos Tricas na Copa do Brasil entrevistou um menininho lá um casal um pai e um menino de Campinas pô, que legal vocês são de Campinas vieram ver o Tricolor aí e tal não sei o que mas vocês são de Campinas qual o time de vocês? ah, o Guarani né, eu falei porra, até os Tricas tão ganhando torcedor agora do anterior também, cara porra é, Jennifer Paz aqui também eu puxei um comentário antigo dela aqui antigo, de alguns minutos atrás aqui mas dou uma moral pra Jennifer Wesley tá ficando muito previsível sempre corta pro meio pra bater os caras já não tão deixando mais pois é, tem que mudar porque senão os caras pegam aí não tem jeito mesmo, Genário alguém pode me explicar o porquê do Cantigio no lugar do Fausto Vera ou Genário a gente nem falou nisso aqui mas se o Fausto Vera não tiver nenhuma contusão nem nada esse cara tá com moral zero lá dentro do campo dentro do clube pra ficar no banco no lugar do Cantigio final de carreira é, eu não sei como a gente falou também não sei se é pra dar também oportunidade pra quem não tava o Cantigio acho que não joga como titular há cinco meses e sei lá se foi por isso também pra testar esses caras ó, é a última chance que eu vou dar pra esse cara aqui e bora e vamos ver o que que dá mas realmente não dá pra entender mesmo tô falando aqui qualquer coisa e o Carlos Fabrini aqui no Instagram é, depois eu tô quarta-feira tem live tem live lembrando a todos que as lives são sempre às 13 horas e às 19 se a gente não faz live é porque tem jogo do Corinthians na Nelquimica Arena a gente tá no jogo mas todos os dias às 13 às 19 e amanhã a gente vai avisar a todos aqui a gente vai fazer às 19 pré-jogo e pós-jogo acabou o jogo a gente entra também pra ter as duas lives do dia é isso aí Dani ó, Beatriz Souza aqui ó casar na verdade é do esporte Torelli casar é do esporte Recife Daniel Torelli mas eu entendi o que que o Dani falou ele só comparou a torcida do esporte com a do Fortaleza galera que a do esporte também faz isso né Dani não que ele falou ali que a casar casar é do é de ter um animador é de ter um os caras vão até vestidos de palhaço pra ficar animando a galera cara isso me deixa pu da vida pois é o Mário Aranha que gostou do time que o Renatinho falou também o Pipas aqui Genário na boa eu achei que o Cantilho não foi mal no jogo não boa Pipas Renatinho boa vamos passar amanhã Genário igual o Mosquito pega a bola e joga pra frente pra correr pra trás essa coisa ai meu Deus e o Rodolfo aqui ó não pode ver um tricolor que treme ô Rodolfo boa sorte aí pra você amanhã boa sorte e de Corinthians o Rodolfo ele tá causando aqui mas gente boa Rodolfo eu sinto que você é gente boa igual o Luca que é do Palmares que vem aqui sempre ele vem causa no chat essa é a ideia e essa é a graça do futebol né galera sempre com respeito a gente brincando aqui um com o outro mas sejam bem vindos aí pode massacrar nos comentários aí a gente tira um sarro mesmo e enfim é gente boa é isso aí ó inclusive o Rodolfo é muito fácil tá aqui hoje quero ver vir aqui amanhã se o Corinthians ganhar quero ver Rodolfo inclusive se o Corinthians perder amanhã depois do jogo a gente também vai tá aqui então dependente do resultado eu quero ver se o Rodolfo vai tá aqui amanhã quero só ver agora é muito fácil tá aqui zoando a gente é a gente a gente infelizmente ou felizmente felizmente né cara torcedor por exemplo eu geralmente não saio com a camiseta do Corinthians na rua quando o Corinthians ganha cara mas quando perde eu coloco a camiseta e saio na rua cara diferente de outros aí cara começou a aparecer um monte de São Paulino que eu nem sabia que era São Paulino cara olha só mano e a gente não a gente dá as caras mesmo né ó Nova York hein o Carlos Fabrini é de Nova York nós aqui em Nova York porra audiência em Nova York Carlão obrigado aí obrigado pela audiência aí um abraço aí a todos aí aí sim top Dani estamos chegando ao fim aí de mais uma resenha do Timão Sem Palavras vamos trabalhar mais um pouquinho obrigado aí pra todo mundo que tá no YouTube audiência boa aí top crescendo no YouTube cada dia no Insta também bastante gente obrigado aí pra todo mundo que participou e já fica o convite aí pra live das 19 horas pra gente trazer mais informações aí informação do Corinthians não para né Dani a gente acha que vai faltar notícia nunca falta sempre tem tem coisa pra gente falar sobre o Corinthians aí às 19 a gente traz aí mais informações pra vocês se Deus quiser né Dani é isso aí o Coringão em notícias é tipo a Band News FM que tem que tem a gente acha